E aí, senhor Tanejados! Andressa Suíta aparece pela primeira vez após a grande repercussão da declaração feita pelo Gustavo Lima na gravação do DVD. Ainda diz que está se despedindo da Bahia, mas não é por vontade não, viu? A musa fez caminhada pela manhã com seu pai e ainda curtiu esse maravilhoso lugar. Vejam agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá! A gente saiu pra correr e a gente chega com esse café da manhã na piscina. Olha que delícia! Com esse visual. Ah, Bahia! Vou sentir saudades, viu? E aí, gata? Tá bom aí? Solzinho da Bahia, ó! Já tá preparando a malinha pra ir embora? Linda, tá acabando! Sério? Tá acabando! Que louca! Meu sonho era morar aqui durante um mês. Pode ficar aqui um mês, não? Ia voltar da cor do pecado. Temos uma vaquinha leiteira com um bebê de 5 meses de livre demanda ao tamanho desse menino, gente. É, gente, ó. Nunca pensei. Minha irmã amamentando livre demanda a 5 meses. A gente não mostra o rostinho dele porque é uma escolha da mãe que eu não julgo. Eu super entendo que a internet hoje tá muito tóxica. Então, eu tava poupando o rostinho do bebezinho dela por enquanto. Mas assim que puder, eu vou mostrar. Porque ele é a coisa mais linda do mundo, tá? Me libera pra eu mostrar. Sua vez. Matheus, tá pondo um pezinho na areia? Que lindinho, titia! Olha esse pezinho, godinho. Lindo. Muito esperto, gente. 5 meses. Olha aí. Pra conhecer a praia com quase 9 anos, o menino com 5 meses já tá na praia. Gente, olha que lindo esse óculos que eu tô usando hoje. É da C Brasil. Ele é um gatinho com a lente espelhada. E é um tamanho médio. É lindo demais. Gostaram? Inclusive, Mirella também tá com o da C Brasil. Olha que lindo o óculos dela. Esse dela é da coleção da Juju. Nossa, maravilhoso, hein? É neutro, tá com tudo. Tá com tudo mesmo. A lente é um.